A Prefeitura de Coari está dando continuidade às ações de contenção da pandemia, desta vez, nas comunidades ribeirinhas. A ação iniciou na Vila Itapeua, Médio Solimões, mas seguirá beneficiando os moradores das sete calhas de rios e lagos de Coari, inclusive comunidades indígenas. Com o suporte da UBS Fluvial, está sendo realizado a testagem em massa dos grupos de risco, entrega de medicação para os casos confirmados, kits de higiene e máscara de proteção. Ação, atendimento odontológico de urgência, atendimento às gestantes, sanitização nas comunidades, vacinas, dentre outros serviços. Em todas as comunidades que nós formos, nós vamos entregar o kit para todos os comunitários, faremos os testes nas pessoas que se enquadram no grupo de risco e quem testar positivo, nós já vamos medicar e tratar esses pacientes. Toda a nossa estrutura de saúde está chegando às áreas mais isoladas. Nosso objetivo é salvar vidas. Ação, atendimento às gestantes,